Tô aqui na Mundo M, a primeira loja fidelizada Malve aqui de Piracicaba. Malve é tudo de bom, né, Amandinha? Nem fale, viu, Rê? Gente, ó, tem tudo que você imaginar pra esse verão aqui na linha Femininos Básicos, a partir de quanto, Amandinha? Começa a partir de R$24,99, tem tudo também no tamanho plus size, viu, Rê? Vai até a quimbração. Vai até o G4. Gente, ó, tem aquelas basiquinhas agora que a gente não dispensa pro verão, todas as cores. Tem assim de rendinha também, várias cores maravilhosas. A partir de R$35,99. Preço joia demais, ó. Toda linha de bermuda tem jeans, tem color, tem tudo pro verão, então vem e aproveita. Já que a gente tá falando de verão, vamos falar dos vestidinhos também. Tem cada vestidinho lindo. Mostra um pra gente, Amandinha. Olha só essa ciganinha aqui, gracinha. Você tá vendo a malha, Rê? Muito gostosa. Maravilhosa, né? Fresquinha. Desse a gente tem vendido super bem. Muito legal. E tem vários modelos. Vamos falar dessas calças aqui que estão maravilhosas. Olha que linda essa aqui, achei maravilhosa. O rasgadinho dela tá bem diferenciado. O floral também, olha que linda. E o bacana é a forma de pagamento também, né? A mandar super facilitada. A gente dá desconto à vista, cheque predatado. A gente tem todas as formas de pagamento pra melhorar pro cliente, viu, Rê? Ai, que legal. É bom que assim a gente pode renovar o guarda-roupa todo. Na linha masculina tem básica a partir de quanto? De R$24,99 também, viu, Rê? Igual a polo. A partir de R$39,99. Gente, ó, aproveita, porque assim, aqui na Mundo M, já que o preço é bom, a gente quer comprar bastante. Quando a gente compra bastante, ainda facilita a forma de pagamento, vem pra cá e aproveita o endereço. Rua Moraes Barros, 1763. Essa é a Mundo M, esperando você.